Cada lugar do planeta tem a sua estrutura geológica, seu arcabouço geológico, ou seja, quais minerais, qual a formação do subsolo de determinado lugar. A gente tem no mundo três grandes formações geológicas, aquelas mais recentes, que são os dobramentos modernos, por serem mais recentes, elas têm altitudes maiores, elas também têm pouca formação, pouca presença de minerais, porque elas são recentes, percebam que eu falo recente, algo em torno de 30, 40 milhões de anos, eu estou falando em áreas geológicas, ok? Você tem áreas, as áreas, geralmente interioramente, relativamente mais baixas, áreas de depósitos sedimentares, depósitos de matéria orgânica, que vão se formando por camadas, vão soterrando esses depósitos, ano após ano, milhares e milhares de anos após anos, tá ok? E vão formando chamadas bacias sedimentares. Bacias sedimentares são importantes porque geram, por exemplo, petróleo, gás natural, carvão mineral. E depois você tem as áreas mais antigas, aquelas áreas que possivelmente até foram dobramentos modernos, no passado muito distante, mas hoje, depois de anos e anos de erosão e temperismo atuando constantemente, são áreas de relevo mais baixo, são chamadas escuros cristalinos, ou crátons, tá? Nessas áreas você tem justamente a formação mais numerosa de minerais metálicos, principalmente. Então são nesses áreas que a gente encontra ferro, manganês, bauxita, ouro, prata, também aqueles metais mais preciosos, maior valor econômico em menor quantidade. Então sempre que a gente observar uma zona costeira, uma zona de contato entre a placa tectônica, a gente já observa ali o dobramento moderno. Sempre que a gente observar uma área de relevo mais baixo, em comparação às áreas laterais, adjacentes, a gente observa ali uma área de bacia sedimentar. E alguns lugares de formação bastante antiga, geralmente no centro de um território, com bastante variação de relevo, com a presença de chapadas, cânions, a gente vai observar ali no escuro do cristalino. Nessa questão, ele coloca um mapa da parte da Oceania, especificamente Austrália, e coloca ali o ponto A e o ponto B. Não tem legenda, mas você tem informações gráficas aqui. Você vê que o ponto A está numa formação geológica, passa por uma outra formação geológica ali em branco, e chega no ponto B, que está numa terceira formação geológica. Obviamente, está falando o quê? Dobrando os modernos, escudos cristalinos e bacia sedimentares. Basta você perceber qual é qual. E aí, vamos lá. A estrutura geológica do perfil AB, no mapa, pode ser caracterizada como? Se você conhecer um pouquinho da economia australiana, vai te ajudar, porque a economia australiana tem uma base forte na extração de minério de ferro, ok? Você saberia onde é que se localiza a parte gratônica, onde é que se localiza a parte dos escudos cristalinos. Se você não sabe, você pode ir lá para outros conhecimentos. A parte central ali, que é o menor número, é a área de bacia sedimentar, a parte branca. E as partes laterais, vão ser ou os escudos cristalinos, ou as áreas de dobramentos mais recentes. Você sabe qual é essa placa indo-australiana? Já ouviu falar? Placa efeitônica. Sabe que a borda da placa indo-australiana está mais próxima aonde? Do lado leste da Austrália ou do lado leste da Austrália? Do lado leste da Austrália. Se você buscar qualquer mapa de placas efeitônicas, e isso aqui é uma questão que exige isso, você vai perceber que o lado leste da Austrália está mais próximo ao encontro dessa placa. Ou seja, nessa área você tem um relevo de formação mais recente, você tem dobramento moderno. Sendo assim, a ordem é crátons, área de sedimentação recente e dobramentos modernos.